Voei Voei Teu olhar Teu perfume Teu sorriso irradia Me faz Bem melhor Te viver Um beijo Que eu ainda não dei Aquilo que ainda não sei Me faz criar Fantasia O teu beijo, o teu toque Uma doce alquimia Me faz Você nascer Me faça Sonhar Me faz aprender Todo dia O gostoso desejo De poder Te amar Doei Sem saber Pra onde ir Em busca De uma nova canção Querendo Querendo Inspiração Pra te escrever Em poesia Seu olhar Seu perfume Seu sorriso irradia Me faz Bem melhor Bem melhor Bem melhor Te viver Um beijo Que eu ainda não dei Aquilo que ainda não sei Me faz Me faz Me faz Me faz Me faz Me faz aprender todo dia O gostoso desejo de poder te amar Me faz renascer Me faz sonhar Me faz aprender todo dia O gostoso desejo de poder te amar Me faz aprender todo dia O gostoso desejo de poder te amar Te amar O gostoso desejo de poder te amar